Bom dia galera, é desse jeito sem fingimento Olinda Baldalho, bate e volta, na pressão, ok? Saí era 4 e meia da manhã, tô terminando o percurso Um total de 100 km, certo? A um de alguns amigos, me encontrei com eles na arena E mais 3, vieram comigo pedalando Mais 2, desistiram, me pediram voltar de carro da arena Mas desse jeito Vou dar uma visão aqui pra vocês, dessa linda manhã Eu tô no viaduto, próximo a Seasa Se vocês verem lá no fundo, a Seasa, né? Já lá, 232 e a 408 Agora, a visão de trás agora BR-101, certo? Aí ó, sentido Recife, centro Aí que manhã linda, aí ó o sol, coisa linda Então, é isso aí galera Tem que ter disposição Coragem Pedir a Deus pra dar livramento Leve você e traga você em paz Certo? Pronto, tô dando essa visão aí pra vocês aí Pra curtir aí, essa linda manhã aí, ó Peguei uma leve chuva, mas Tudo bem Eu Ofereço Esse vídeo aí pra Mania Bike Meu patrocinador Val Junto com o Bike no Asfalto Aqui Bike E JB Rodas Se você pensa Que não faz milagre Leve sua roda lá pra você ver A JB Rodas fazer milagre Beleza, meu irmão? Muito obrigado a todos aí por curtir o vídeo Certo? Próximos vídeos aí virão E é desse jeito sem fingimento, beleza? Vale, Fernandinho Foi mal isso mesmo, mas Eu gosto de graça E Seguinho, recado pra tudo O Antônio Fobo Avisa Beleza? Faz que nem na lua Liga E diz Ah, vai dar pra mim não Eu vou resolver umas coisas Quer nenhuma Mas valeu, meu irmão Amizade mesmo Homem de preto Filé China também China Tô com saudade, irmão Vê se vai falar essa aí Vou dar um canal pra gente Beleza? Soledad Đi Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri